O município de Umarama tem a expectativa de arrecadação de mais de 45 milhões com o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, de 2019. Neste ano, a Secretaria Municipal da Fazenda lançou pouco mais de 63 mil carneiros. Esse foi o total lançado para 2019. Historicamente, nós temos um recebimento em torno de 70%. 70% das pessoas pagam em dia, dentro do exercício. E esse restante, então, fica para a dívida ativa e muitos vão pagando atrasado. O parcelamento pode ser feito até em 10 vezes, começando a vencer o primeiro vencimento em 15 de março. Para pagamento à vista com desconto de 6%, o vencimento é 15 de fevereiro. A pessoa tem ainda uma segunda opção de pagar em 15 de março com 3% de desconto. Ou, então, fazer o parcelamento em 10 vezes com o primeiro vencimento para 15 de março. Este ano, os contribuintes vão pagar o IPTU com desconto reduzido de 10% para 6%. O contribuinte pode optar pelo pagamento em 10 vezes sem desconto, com vencimento mensal a partir de 15 de março. De acordo com Marcos Navarro, a Secretaria da Fazenda reduziu o desconto máximo para o pagamento à vista neste exercício em razões da crise financeira que se estabeleceu sobre o país, afetando também o município de Umarama. Quando nós implantamos 10%, nós tínhamos uma inflação acima de 10% ao mês. A poupança rendia mais de 8% ao ano. E hoje a poupança rende em torno de 4% a 4,5% ao ano. A inflação está em 3,75% ao ano. Então, não justifica mais nós termos um desconto com esse percentual de 10%. Então, baixou para 6%. Agora, o reajuste do valor foi só pela inflação. Os contribuintes que não receberam o carnê do IPTU, seja por questão de endereço ou por não haver a possibilidade de entrega por algum motivo, é necessário que compareça na Secretaria da Fazenda na Prefeitura Municipal. Às vezes, por falta de o endereço estar correto, ou às vezes o proprietário do imóvel não mora no imóvel, enfim, acaba esse carnê extraviando, ou até o correio pode, por alguma falha, não entregar, a Prefeitura está aqui à disposição para a pessoa vir aqui e retirar o carnê aqui no primeiro piso, como pode também acessar o site da Prefeitura e retirar pela internet. Mas caso a pessoa, às vezes, não tenha um computador ou não tenha impressora, pode vir aqui na Prefeitura que nós teremos o maior prazer em atender. A isenção ao pagamento do IPTU varia de município para município. Em sua maioria, vale para as pessoas com a idade acima de 60 anos, porém, o primeiro passo é procurar a Secretaria da Fazenda, onde serão fornecidos todos os dados a serem cumpridos pelo requerente. Existem casos específicos que a pessoa tem direito. Nós já estamos entregando a relação de documentos que a pessoa tem que apresentar aqui na Prefeitura e as pessoas que se encaixam nessa isenção são aposentados com renda inferior a dois salários mínimos, que possuam um único imóvel e que esse imóvel não tenha mais que 70 metros.